No dia 2 de julho aconteceu o dia C, né? E aqui no Shopping Paládio houve uma campanha também, mas uma campanha diferenciada. Aliás, toda a cooperativa fez uma campanha. E aqui no Shopping Paládio foi feita a campanha de fraldas geriátricas. E agora já estou aqui no meu ladinho com o gerente Romulo, Romulo Kennedy de Melo. E nós vamos falar um pouquinho a respeito desse episódio que eu achei muito lindo e válido. Por quê? Porque essas fraldas foram levadas para o Hospital do Câncer aqui da nossa cidade, a Uopecã, o Hospital Noroeste do Paraná. E agora vamos conversar com todo esse pessoal que está aqui comigo. Eu estou com o Marcelo Mascarim. Ele é diretor comercial da rede de farmácias Preço Justo, que logo estará inaugurando aqui no Shopping. Gente, olha só que beleza, né? E também vamos conversar com o Romulo. Tudo bem contigo, Romulo? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem a todos. Boa tarde. E daí? Feliz com a arrecadação das fraldas? Como que aconteceu tudo? Como que começou? E por que a arrecadação de fraldas? Tamiris, o dia C é um dia de cooperar, né? Que todas as cooperativas, né? Fazem ações sociais em prol do próximo. E a gente teve um contato dentro da Uopecã. E eles posicionaram para a gente essa necessidade de ter fraldas geriátricas, né? Tem várias pessoas que têm essa necessidade e acabam não tendo esse apoio. E eles estavam com o estoque muito baixo de fralda. Então a gente teve essa ideia. Partimos falar com o Francisco, né? Que é o superintendente do Shopping. Falamos com o Marcelo, que também hoje é associado nosso, né? E a gente começou a montar esse plano de ação. Então, a farmácia Preciso foi muito importante para nós. Fizeram toda a parte de logística das fraldas, a compra ficou tudo com eles. O Shopping, por ser parceiro nosso, né? Estendeu o espaço, fez toda a parte de marketing, então nos apoiou. E essa ação, né? Arrecadamos aí 350 pacotes de fraldas, 3.500 fraldas geriátricas, né? Que está apoiando aí a Uopecã. Que ótimo. Muito bacana. Marcelo, e daí? O envolvimento de vocês foi muito importante. Foi muito bacana. Eu achei bem importante esse link do Shopping com a agência Secred. De importante valorização do ser humano, né? Acho que, assim, a gente fez uma ação bacana. Toda a comunidade ganhou, principalmente a gente está falando da Upecã, né? A gente percebeu uma grande necessidade de fraldas. Eles estão com bastante dificuldade. Até a gente vem em público, né? Quem quiser continuar essa doação, acho que é bastante importante. A Rede Preço Justo, ela está disposta a fazer essa captação de doações. A gente pode disponibilizar um local na loja para esse tipo de ação. Então, assim, quem estiver assistindo o programa e tocar no coração aí, pode fazer a doação aqui na Preço Justo Shopping Palladium de Humorama. Tá bom? Agora, com todo esse movimento aí, nós tivemos uma redução de valores das fraldas também nessa arrecadação ou não? Sim. A gente conseguiu, por conta do volume, a gente conseguiu um volume bem expressivo. A gente está num momento de bastante dificuldade de negociação, porque inflou um pouco os preços de matéria-prima e tudo, mas a gente conseguiu um fornecedor que também acreditou na nossa proposta, né? Então, isso aí ajudou bastante a gente conseguir fechar um volume bom com preço bom também. Então, com isso veio um volume expressivo, né? Minas amigas. Ficou bom, né? Ficou. E como o Marcelo falou, continue, vocês podem continuar essa campanha, mesmo que já passou o dia C, porque hoje foi feita a entrega das fraldas, né? Que vocês estão acompanhando aí as fotos que foram feitas. Mas vocês podem continuar, porque tanto o Hospital Opecã, como o Lar Santa Faustina também, eles precisam muito também de fraldas geriátricas. Eu acho que são mais ou menos 90 internos lá no Lar Santa Faustina. Eles também sempre precisam muito. Vamos fazer aí a nossa campanha e vamos continuar com essa arrecadação, que vai ser muito importante. A nossa farmácia inaugura quanto? A farmácia Preço Justo. A farmácia Preço Justo, ela abre as portas aqui no Shopping Paladio, do Moarama, na sexta-feira. Já? Já na sexta-feira. Estamos com a estrutura toda pronta, medicamentos, perfumaria, conveniência, está tudo chegando para atender o nosso público aqui do shopping e a população de toda a cidade. É um espaço bem amplo, né, Marcelo? Bem amplo. A gente tem uma equipe... O espaço é bem amplo. A gente tem uma equipe de farmacêutico qualificado. A gente vai ter farmacêutico em tempo integral na loja, isso é muito importante. Então, assim, a gente... A Preço Justo, ela vem para atender o consumidor em preço e também na questão de qualidade de atendimento, atendimento humanizado. A gente bate muito nessa tecla. Assim, a nossa qualidade de atendimento é o nosso fator primordial. Tanto que tem uma rede de farmácias, né, gente? Se tem uma rede de farmácias, por quê? É preço... Justo. Yes. Então, por isso esse é o sucesso. Algo mais que você queira deixar também para o pessoal de casa? Você que é o gerente da Cicred aqui do Shopping Paládio? Agradecer a todos que fizeram doações também, né, Tamiris, no dia. Foi muito importante. Então, reforço também o que o Marcelo disse, né, pedir para todo mundo continuar doando. Reforço também o asilo, né, que é... Exatamente. O Lar Santa Faustina. O Lar Santa Faustina, que também precisa. E a gente, como cooperativa, se coloca também à disposição da sociedade para apoiar. Então, a gente está conversando também, vamos programar um novo evento aí, uma nova ação, né, para reforçar também essa questão do cooperativismo, a parceria que a gente tem junto com a farmácia também. Agora eu te aguardo. No estúdio. Isso aí. Vamos estar no estúdio falando um pouquinho sobre a nossa poupança premiada. Exatamente, gente. É a promoção poupança premiada da nossa cooperativa Cicred, que coopera a cresce. A nossa cooperativa Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Você gostaria aí de deixar mais algum recado, Marcelo? Olha, o recado que a gente vai deixar para a população é que a loja vai estar aguardando todos. E todos que se sentirem à vontade, pode chegar à loja, que a gente vai atender com maior qualidade. Com certeza. Com certeza. Bom, eu agora vou conversar com o Francisco, ele que é administrador do nosso Shopping Paládio. Gente, olha, a gente só ouve elogios, né? Na cidade de Moarama, uma cidade de 110, 114 mil habitantes, mais ou menos, e nós termos um shopping do porte do Shopping Paládio aqui na nossa cidade. Eu já estou com o superintendente, então, do nosso Shopping Paládio aqui em Moarama, o Francisco, Francisco Cartacho. E agora nós vamos falar um pouquinho também de toda essa ação. Será que tem que haver uma permissão para se fazer uma ação no shopping? Tudo bem contigo? Oi, Tamiris, tudo bem? Não tem essa necessidade, assim, tão grande de uma permissão, né? O que a gente tem é uma certa preocupação com essas ações de cunho, de apoio, né? Para saber a que instituição que a gente vai ajudar. Vai ser uma campanha séria. É, a gente precisa saber, né? Porque, infelizmente, tem muita gente que tira proveito dessa situação. Nesse caso em especial, foi uma coisa muito interessante, porque o Rômulo já tinha nos procurado para comentar sobre o dia do cooperativismo. Nós já tínhamos essa experiência porque nós temos uma outra agência cooperada em outro shopping do grupo. E a gente já tinha feito uma ação dessa em outros anos. Então, para a gente não era tanta surpresa. Mas ele falou, a gente está precisando criar um movimento junto com o shopping. Falei, cara, a casa é sua, vocês são nossos parceiros. Se vocês não sabem, o Secred foi um dos primeiros, se não o primeiro, contrato a ser assinado nesse empreendimento. E não porque era ajudar, né? Ainda mais com uma parceria que a gente tem com o Secred. E aí começamos a desenvolver toda a ideia. Ele já me falou que seria na arrecadação de fraldas geriátricas, etc. E aí que vêm as coincidências boas, né? Nesse íntere, nós estamos negociando com a Preço Justo. Que também já é uma parceira nossa de muitos anos. Ela já está em um dos nossos empreendimentos há mais de cinco anos. Inaugurou conosco, inclusive, o empreendimento. E veio a calhar, né? Porque eles queriam fraldas a Preço Justo, uma farmácia, né? De uma rede com mais de 74 operações no Paraná. Eu falei, peraí, Romulo, eu vou criar uma energia aqui com você e a Preço Justo. E bastou um telefonema. Bastou um telefonema o CEO da Preço Justo, que também chama-se Romulo. Em breve você vai ter o prazer de conhecê-lo. Topou na hora e falou, Francisco, estamos dentro, vamos junto com vocês. E aí a gente sai do circuito, né? Porque é uma coisa muito mais do Cicred e com a farmácia. Nós aqui estamos no sentido, tá, Meriz? O tempo todo de estar ajudando os lojistas, né? O centro das atenções de um shopping são as lojas. Nós, a administração, nós que representamos os empreendedores, são apenas coadjuvantes dentro desse processo. As pessoas vêm para um espaço como esse para encontrar lojas, serviços, qualidade, diversão, alimentação, etc. Então, eles são os artistas verdadeiros do espetáculo. O que a gente precisa fazer é só ajudá-los para que o sucesso seja alcançado mais rapidamente. E foi isso que a gente fez. E a gente ficou muito feliz, porque o Romulo me disse que foram uma arrecadação bastante expressiva. A gente criou um lounge aqui na frente da própria agência, dentro do Palácio Moarama, onde eles estavam fazendo a arrecadação. Foi um dia muito bonito, foi um dia muito bonito. E a gente fica feliz de estar aqui com você, nesse momento, no teu programa, trazendo essa mensagem para todo mundo, né? Isso é verdade. Sempre atendendo as necessidades dos lojistas no shopping, né? Isso é muito importante, né, Francisco? É, como eu te falei, eles são os centros das atenções, né? É lógico que, às vezes, nem tudo o que se deseja se consegue alcançar, né? A gente tem toda uma estratégia, A gente precisa pensar na comunicação que o shopping vai ter. E a gente tem um programa que é feito, o que está executando hoje, a gente aprovou ano passado. Então, nós já estamos trabalhando agora para o budget para 2023, que em outubro agora a gente apresenta, para os empreendedores, aprovação. Então, tudo é uma programação, sabe, Tamiris? Só que o dinâmico, o varejo é muito rápido, né? E a gente tem que estar preparado para isso. A dinâmica de mudança é muito, muito rápida. E é isso que a gente está aqui. A equipe está preparada sempre para isso, para estar servindo o lojista 24 horas do dia dele. Porque o shopping não para, né? Ele fecha, mas não para. Muita gente não tem ideia de uma manutenção, por exemplo, dentro de uma agência dessa, que horas que acontece. Então, a gente está aqui para isso, para servir e fazer com que o shopping alcance cada vez mais números que já são bastante expressivos, quando comparado, por exemplo, ao ano passado, quando a gente inaugurou. Obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Eu espero você agora no estúdio. Eu farei essa visita que eu já te devo há mais de um ano. Teria o prazer de estar com você lá. E desejar aí a todo mundo um grande abraço e muito obrigado pelo apoio que deu ao Secred e a preço justo nesse empenho. Tchau, tchau.